salve galerinha do youtube vamos finalizar aqui o nosso cronômetro né nosso timer para xadrez a gente deixou ele assim escrevendo a introdução início a gente configura aqui o tempo que a gente quer para cada partida tem para cada jogador seleciona mais ou menos temos o tempo adicional ele dá mensagenzinha de início quando você clica em turn ele começa a contagem só que se eu trocar de player vai ficar todos os números juntos fica meio bagunçado né visibilidade fica estranha então vamos separar eles com a função turn vamos criar aqui logo no começo a gente vai pegar o tempo do jogador selecionado e vamos adicionar o nosso tempo ali né nosso tempo extra nossos acréscimos dizer que a nossa variável kt vai ser igual ao jogador que está jogando no momento aqui a gente vai limpar o do play que a gente vai colocar uma mensagem também vai ser o seguinte e por acaso o jogador for o jogador 1 o jogador 1 no caso ali o segundo jogador vai escrever p2 o caso não vai escrever p1 né jogador 0 a programação é 1 ou 0 né é o primeiro ou segundo jogador vamos colocar nossa variável pl y aqui né que é o jogador no escopo global variável kt também no escopo global e aqui embaixo do da verificação do botãozinho turn a gente vai chamar a função se o botão turn mudar né a gente tava no jogador 1 passou para o jogador 2 a gente vai chamar a função turn vamos fazer um teste dessa forma ele vai só exibir um jogador por vez tá aqui o nosso primeiro player tá aqui o nosso segundo player vamos clicando vai trocando vai exibindo ali e quem é a vez que vai jogar bom se eu segurar o set agora eu não consigo configurar mais eu teria no caso que esperar zerar tudo né então a gente vai ter que arrumar isso é bem simples a gente vem aqui embaixo e vai ser se eu pressionar o botão set e o nosso que for falso né nenhum botão está sendo pressionado no momento ele vai chamar a função setar beleza pra isso a gente tem que verificar aqui né que vai ser igual ao que vier da trava a funçãozinha de trava vamos fazer o teste beleza tá trocando de player se eu pressionar o setar eu vou poder configurar novamente é isso aí resolvido o problema play 1 play 2 os acréscimos e volta para o início joinha agora vamos fazer a função de fim né vamos finalizar aí o programa também criar função aqui embaixo logo depois do loop ela vai ser de tipo void e ela vai ser chamada logo aqui no final né finalzinho do loop vai ser o seguinte se o tempo do nosso jogador em questão foi menor que zero ele chama a função fim aqui na função a gente vai fazer uma animaçãozinha acabou o jogo né a pessoa perdeu a gente vai primeiro limpar o display vamos esperar 300 milissegundos tudo isso aqui é editável né o pessoal pode fazer em casa do jeito que achar melhor se caso for a vez do nosso primeiro jogador jogador zero ele vai exibir um no caso para o jogador um vai exibir o valor dois né que é o segundo jogador vamos exibir o texto lows perdeu né vamos esperar mais 300 milissegundos que essa mensagem vai dar umas piscadinhas quando acabar a gente vai esperar 5 segundos chama a função de início novamente né para jogar outra vez belezinha vamos setar aqui vou deixar com zero de tempo para poder ir bem rápido vai ficar só nos acréscimos 5, 7 segundos ok começando play 2 vou pressionar ele vai contar 6, 5 joinha exibiu a mensagem ali play 1 perdeu né vamos testar agora com o play 2 colocar um minuto aqui e no play 2 eu vou colocar zero também agora a gente vai testar o play 2 começar quando troca a gente acrescenta tá adicionando os acréscimos aí belezinha play 2 perdeu é isso aí tá prontinho o nosso programa nosso sistema bom agora para finalizar a gente vai colocar um segundo né que o cronômetro tem que voltar de um em um segundo e é só testar animação mensagem configura aqui o timer acréscimo e joia joia tá acrescentando 5 segundos e é isso aí espero que o pessoal tenha gostado entendido aí quem gostou dá um like inscreva-se aí no canal e até a próxima aí galera valeu e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti